Eu Fico Eu Fico imaginando como os profetas de Deus aqui sofreram Por pregarem a verdade sem medo da oposição Imagino Micaías profetizando a verdade Assim como Elias prevendo a morte de Acabe Imagino Micaías na prisão a sofrer Imagino Elias na caverna pra se esconder Você lembra de Jeremias quando no tronco apanhou Você lembra de Daniel que foi jogado aos leões porque a Deus orou Quem disse que seria fácil aceitar o chamado seu? Quem disse que seria fácil obedecer a voz de Deus? Quem disse que seria fácil dizer ao rei que ele vai morrer? Quem disse que seria fácil falar pra alguém se converter? Mas profeta do Senhor jamais pode se acovardar Ele prega a verdade Doa quem doer mas ele vai falar Se Deus mandou cantar Se Deus mandou pregar Então pregue Se Deus mandou falar Então fale Se Deus ordenou ir Então vá Parar de ser covarde Então covarde Se Deus mandou pregar Então pregue Se Deus mandou pregar Então fale Se Deus ordenou ir Então vá Parar de ser covarde profeta Sai logo da caverna e entrega Entrega aquilo que Deus te ordenou Israel Israel precisa do Senhor Não é tempo de se esconder Há vidas que precisam de você Não tenha medo da oposição Pois Deus está contigo meu irmão Se Deus mandou cantar Então cante Se Deus mandou pregar Então pregue Se Deus mandou falar Então fale Se Deus ordenou ir Então vá Se Deus mandou cantar Então cante Se Deus mandou pregar Então pregue Se Deus mandou falar Então fale Se Deus ordenou ir Então vá Parar de ser covarde profeta Sai logo da caverna e entrega Entrega aquilo que Deus te ordenou Israel precisa do Senhor Israel precisa do Senhor Não é tempo de se esconder Há vidas que precisar Há vidas que precisam de você Não tenha medo da oposição Pois Deus está contigo Pois Deus está contigo Pois Deus está contigo meu irmão Deus está contigo meu irmão Deus está contigo meu irmão O Senhor Deus está contigo meu irmão Amém